Eu também o que pode, não pode, uma coisa que eu gosto de ter Tá rebocada comigo, não pode, não pode, não pode, não pode Tá rebocada comigo, não pode, tá rebocada comigo É o que eu amando, muita gente, assim vai provocar As mulheres que provocam, choca o dedo pro ar O que eu amando, muita gente, assim vai provocar As mulheres que provocam, choca o dedo pro ar As mulheres que provocam, choca o dedo pro ar E quem tá no chão, no chão, não pode, não pode, não pode, não pode Aí! Pau do segundo mundo! Não diga que eu não avisei, não diga que eu não avisei Quem gosta de britânia, cunha, cunha, caz não Atleta, 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 meto, 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 meto As crianças estão formando, vai levar de novo Não c vessel cu ex-talkando Teste bomba hein, mas piel O que é isso? 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 O que é isso?